Dedo Duro, versão brasileira Van Marret Aham! Ah, mas que coisa! Qual é o problema, Patolino? Essa tesoura aqui não corta! Eu posso usar aquela da cozinha? Ah, pelo amor de Deus, não! Vocês pequeninos não podem usar aquela tesoura. Ela é muito, muito afiada. E se escorregar da mãozinha, pode fazer um dodói sério. É só tomar muito cuidado. Desculpe, mas não. E essa é uma regra pra todos mesmo. Ficou bem claro? Ah, por favor, atendem o meu cartolino! Ah, o telefone, eu vou atender. Eu volto já. Aonde o cartolino vai? Eu sei lá. Ah, espera aí, Pato. A vovó disse que não é pra usar essa tesoura. Bobagem! A gente só tem que saber o que está fazendo. Opa! O Patolino está usando a tesoura grande que você disse que a gente não podia usar porque é muito afiada e faz dotões! Patolino, Horacho, Tibério, Pato, eu disse pra não usar essa tesoura. Você está encrencado, mocinho! Lola, você foi muito responsável contando que o Patolino pegou a tesoura. Ele poderia ter se machucado ou machucado alguém? É! A vovó é legal, você tem que te ver! Adoro quando ela faz isso! É o moço! Está na mesa! Bom apetite! É o Harry Camperna, quem está ali? Não, Harry, não! Cadê sanduíche? Caramba! Olha que barulho é esse! Um trajão! Até ganhou o sanduíche do Taz quando o Taz não estava olhando! Você acha que eu faria isso? Taz, eu, eu, Taz! Desculpe! Mas, vovó, eu ainda estou com fome! Ora, seu bobo, era só pedir mais! Lola, você fez um bom trabalho em falar pelo Taz! Não, 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 obrigado! Ah, é, Taz! Espera só até ela entregar você! Espera só! E ai, Taz! Ai, Taz! E ai! Obrigado.